Segunda-feira em casa, sem nada pra fazer Fala galera, beleza com vocês? Jordan aqui mais uma vez E no vídeo de hoje, segunda-feira em casa, não tem nada pra fazer A noite, vou fazer arte no meu cabelo Se você tá assistindo esse vídeo aqui, é porque deu certo Se não deu certo, vocês não vão assistir esse vídeo Fiz uma misturinha aqui e eu vou fazer de novo aquela mecha Pra vocês que já assistem o canal há algum tempo Vocês já viram esse vídeo aqui, ó Vou deixar esse vídeo aqui E o cardzinho aqui em cima também pra você assistir Caso você não assistiu ainda Eu fui descolorir aqui no cabelo e tal Mas deu mais uma feridinha porque eu fui muito inexperiente Primeira vez fazendo, então acabou dando não muito certo Ficou legal Mas consumi nas águas do meu cabelo porque eu machuquei muito Dessa vez eu pretendo não machucar Pretendo, não sei se vai dar certo Então, eu vou dividir meu cabelo aqui Aonde eu vou fazer essa mecha de novo E seja o que Deus quiser Bom galera, eu já separei a parte que eu quero fazer essa mecha hoje Vou usar essa parte aqui Deixei bem separadinho aqui pra não pegar no outro canto Mas é quase impossível, mas vamos tentar Agora eu vou passar aqui e depois eu volto Ah galera, se você tá assistindo esse vídeo aqui, viu certo E falar pra vocês, deu muito certo Mano, ficou top Eu nem sofri dessa vez Olha isso Super clarinho, velho Super claro, mano Ficou legal É preto, ficou assim Top, hein É galera, o que aconteceu, né Eu tava fazendo aqui o procedimento E estourou a minha torneira É, estourou a torneira Como vocês podem estar vendo agora aí E molhou tudo aqui, cara Molhou tudo, 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 tudo Então eu tive que fazer o processo Quando o meu 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 tava aqui me ajudando a limpar Secar tudo aqui Então não deu pra mostrar pra vocês o que eu fiz, né Mas eu vou mostrar agora pra vocês, né Vou falar agora pra vocês o que eu fiz Se você quer fazer, tá Bom, então vamos lá galera O pó que eu usei foi esse aqui Da Class Lighter Ele promete, ele é muito bom Eu usei na primeira Eu usei duas vezes, né Fiz o procedimento duas vezes Na primeira eu usei essa aqui De 40 volumes Da Beauty Color E a segunda passada Eu já usei uma mais fraquinha De 20 volumes Pra não agredir tanto, né O meu couro E eu passei isso aqui Nem ardeu, cara No outro vídeo lá Que eu passei Que eu fiz Eu passei as duas vezes De 40 volumes Com 40 volumes Então, nossa Ardeu demais Ardeu demais E fez ferida Dessa vez Eu passei Deixei uma hora Deixei uma hora Na cabeça Aqui Negócio Que eu tava ajudando Meu menino Para aqui Então eu nem Eu tenho que passar Porque eu não Ardeu sentir nada Tá Então a primeira Eu usei o de 40 volumes Eu abri bastante Já Bem forte E a segunda passada Que eu vou Um pouco mais tranquilo Eu usei A de 20 volumes Essa aqui É da Yamaha Tá As duas marcas São boas É Eu comprei Da Yamaha Porque eu não tinha Mais a da A da Beauty Color Quando fui comprar Então Eu comprei Essa aqui Eu sei que ela é boa Por isso que eu tinha Comprado ela Beleza Então galera É Como vocês podem ver Descobriu Legal Eu passei Aqui Ficou top Eu gostei Desse resultado Agora É E dá pra ver Olha a diferença Dá pra ver Essa parte Que tá mais curta Do que aqui Esse lado Esse lateral Por causa Que essa parte Aqui Tava emborrachada Então eu acabei Já cortando Ela Porque ela Não descolore É Água oxigenada E pó descolorante Não descolore Tinta Só a parte natural Então Esse aqui Foi o que cresceu Desde a última vez Que eu passei No meu cabelo Que eu descolorei O topo dele Desde a última vez Que tudo isso Que cresceu Cara É Tinha uma outra parte Maior Mas eu acabei cortando Porque ele não descoloriu Continuou preto Então imagina Loiro E preto Não fica nada a ver Tá Eu Particularmente Eu gostei De verdade Desse resultado Mano Eu achei muito louco Eu quero saber De você O que você achou Se você gostou Comenta aqui embaixo Se você não gostou Comenta também Comenta também Faz parte Ninguém Obrigado a gostar Nada de ninguém Enfim Eu gostei E isso é importante E aqui já fica Já uma filosofia Uma mensagem De vida Mano Se você gostou De gostar de algo E você se faz Se aquilo Se faz Se sentir bem Então Que ó Se exploda O resto Se você se sentir bem Com o seu cabelo Crespo Mano Que se exploda Se você se sente bem Com o cabelo cacheado O resto Ó Não liga Com a opinião Alheia Sempre vai ter alguém Mal humorado Sempre vai ter alguém Que tem uma opinião contrária Isso faz parte Isso é uma democracia Ninguém é obrigado A gostar de tudo Também Que a pessoa gosta Pensou Todo mundo gostaria Da cor azul Só ia andar De pessoas De roupa azul Todo mundo gostasse Do carro gol Todo mundo ia comprar Um gol Gol vermelho Só ia ter gol vermelho Na rua Entendeu Então Faz parte Mano O que mais importante É você não Deixar ser afetado Por isso Tá Não se deixa Afetado por isso Eu falo isso Porque tem muita gente Que vai lá no meu Instagram E fala Nossa Jordan Tô deixando o meu cabelo Crescer Mas a minha família É muito contra Meus amigos Me zoam Mano Faz parte Infelizmente Isso faz parte Da nossa sociedade Do ser humano O ser humano E gosta de criticar Outras pessoas Sabe O importante É o que você Acha disso Tá O que você Se acha bem Se você acha bem Com o cabelo grande Deixa crescer Mano Se você não gosta De cabelo grande A Jordan Deixar crescer Mas não foi Legal Então abaixa o cabelo O importante É que você se sente Beleza É Às vezes dá certo Uma segunda-feira A noite Sem fazer nada Dá certo Algumas Não dá tão certo Mas o importante Que essa deu certo E você está achando Esse vídeo Então Galera O vídeo fica por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Que esse vídeo fiz É Porque eu amo gravar Eu gosto muito disso Tá editando o vídeo Então Eu podia estar fazendo outras coisas Mas não Tava de boa E decidi gravar Então se você gostou Desse vídeo Deixe o seu like Aqui embaixo Para fortalecer o canal Se você é novo Por aqui Se inscreva Tem muito conteúdo Que eu tenho certeza Que você vai gostar Beleza Galera Até o próximo vídeo Valeu Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho